Fala galera, beleza? Bora para mais um vídeo dessa fera aqui. Bom pessoal, esse aqui vai ser o carro de testes, né? Porque como o diferencial dele não é dos melhores, então eu resolvi fazer mais um teste, né? Queria agradecer meu amigo Robson por ter enviado os diferencials aí da Extra Speed, que são esses aqui. Esses diferencials são do modelo SCX-10 1, tá? Então a gente vai fazer um teste neles aí, para poder ver como é que vai ficar aí. E a gente vai colocar também uma caixa da SCX-10 para ver como é que fica, tá? Porque assim, querendo ou não, essa caixa da SCX-10 1, ela é mais em conta do que essa que eu coloquei, beleza? Então vamos para o vídeo aí, vamos montar essa monstrinha de novo e mostrar aí como é que fica. Bom pessoal, uma coisa que eu sempre faço também é desmontar, nem que for só a capinha para dar uma olhada dentro, ó. Esses diferenciais são novos, tá? E são zerados e nunca foram utilizados e não vem com graxa. Então a maioria dos chineses não vem com graxa, tá? Eles vêm secos, ó, não tem nada de graxa aqui. E é importante vocês fazerem a lubrificação aqui, porque isso aí, além de proteger a peça, vai dar uma durabilidade maior aí, para o diferencial. Beleza? Então, tira aí, ó, quatro parafusinhos, né? A maioria é tudo quatro, a não ser o da Boom Racing, né? Que deve ter uns 20 parafusos para tirar, mas a maioria é tudo quatro. E não custa nada você olhar para ver se está engraxado certinho. Beleza? Então, vamos lá, vamos pôr um pouquinho de graxa aqui e vamos continuar o vídeo aí para poder montar essa fera aqui. Só para constar aqui no vídeo também, ó, diferenciar o dianteiro, né? Sem graxa também. Então, a gente vai engraxar tudo bonitinho, já passei graxa no outro e aí a gente vai partir aí para a montagem no carro para ver se é quando a gente consegue adaptar, se vai ficar tudo certinho, bonitinho, para tentar aí deixar ele no máximo possível perfeito. Já retirei aqui, pessoal, o diferencial dianteiro, né? Agora eu vou colocar o novo. Eu acho que a maior dificuldade vai ser encaixar esse camarada aqui, né? Do Panhard. E vamos ver aí se a gente consegue colocar ele em um lugar. Eu vou mexer só na questão da parafusação, tá? Vamos ver a distância que ele vai ficar, né? Se vai dar certo com o motor aqui em cima. E a questão do Panhard, mas a gente vai mostrando aí detalhe a detalhe para vocês para ficar certinho e não ficar dúvida, entendeu? Se não der certo, a gente volta a outra lá e boa, beleza? Então, vamos lá. Vamos tentar instalar aquele dianteiro ali para ver se a gente consegue aí finalizar esse carro aqui com esses dois tipos de caixa. e deixar uma opção aí para quem tem esse carrinho poder melhorar um pouco mais aí essa caixa dele. E, ó, o que acontece? Saiu o Panhard lá da frente, né? E entrou mais um link aqui, né? Vocês podem ver, ó, está alinhadinho, né? Bonitinho, funcionando, ó. Eu achei que ficou até melhor que o outro, porque ele está com mais espaço para trabalhar. Aqui na frente, né? Eu vou mostrar aqui no outro. Ó, tem essa parte aqui. Correto? Então, como ele é do SCX-10-1, o SCX-10-1, ele usa o link em Y. O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei um desse ali, ó. Está vendo? Ali ainda eu vou colocar um de ferro, tá? Que é para poder aguentar mais e... Porque o de plástico não dura tanto. Ainda mais ali que vai fazer bastante força, né? Então, o traseiro, ele também vai ficar o mesmo esquema. Vai ficar aqui, né? Com um desse aqui, tá? Para poder sustentar os dois links aqui. Galera, isso aqui que eu estou fazendo é gambiarra, entendeu? Eu estou fazendo adaptações no carro. Teve uma vez que eu fiz lá do... Do diferencial da Sport, eu coloquei no SCX-10-3, que tinha quebrado. Funcionou belezinha. Esse aqui eu achei que até o movimento ficou melhor, né? Sem o Panhard. Então, a gente vai continuar colocando aqui. Vocês podem ver ali, ó, que o pinhão está alinhado, ali para baixo, né? Para poder conectar com o cardan. E vamos lá. Vamos acabar de fazer isso aqui. E para rodar, para ver como é que ele ficou. Bom, pessoal. Aqui, ó. Está montado os dois, diferencial. Aí a gente vai partir agora para a caixa, né? Colocar no lugar. Eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, ó. A torção que esse carro ficou. Aqui. Lata. Essa lata aqui tem mais ou menos... Uns 15 centímetros. Tá? Olha lá. Duas rodas da frente no chão. Olha só que coisa top que ficou isso aqui. Bacana, né? Muito legal. Agora a gente vai partir para a caixa. Vamos ver se nós encaixamos ali. Se não encaixar, eu vou ficar muito bravo. Mas... Olha lá. Bom, pessoal. Aqui, ó. Para finalizar o vídeo da troca da caixa de redução, né? Da R3 para a da Axial SCX2. Ele ficou dessa forma aqui. Ficou bem mais prático, né? De fazer. E... Coloquei os cardãs novos também. E... Esk. Motor. Eu deixei o mesmo que estava. Foram trocados também os links, tá? E os diferencials também foram trocados. Agora a gente vai pôr um teste aí. Uma voltinha na rua, né? Para ver como é que ficou tudo. O Beniciano aí que vai pilotar a fera. Mas é isso aí, galera. Ó. Eu achei bem mais prático colocar o do Axial. Né? Que é só você fazer os quatro furos aqui, né? No plate que eu fiz. E... E só. Tá? Não precisa de mais nada. E... Fazer o resto da instalação. Já o do R3, ele tem duas marchas. É... Tem que ficar fazendo suporte. Aqui ficou bem melhor. Tá? Então vamos dar uma voltinha para ver como é que ficou a fera. E eu já coloco um vídeo para vocês e já encerro. Beleza? Obrigado a todos, galera. Forte abraço. Obrigado para quem compartilha, para quem curte. E para quem dá aquela força aí para o canal. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus, viu? 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 O que é isso? O que é isso?